Vamos lá. Na semana passada, vocês lembram que a gente teve a atividade, certo? Estou aqui compartilhando a tela para vocês verem as respostas de vocês. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a participação de vocês foi baixa, certo? Eu esperava que a participação de vocês fosse maior, afinal de contas é online, eu sei que muita gente não está gostando de escrever, mas gosta de digitar, é uma facilidade maior. Então, pessoal, eu não sei nem como falar. Participem mais, até porque vocês sabem da dificuldade que a gente tem com esse ensino remoto, com esse ensino online, a gente não tem essa escala humana, essa vivência, essa experiência de sala de aula, que é algo insubstituível para a vida da gente assim. E é muito importante para eu sentir o feedback de vocês nesse sentido, certo? Da participação. Olha, Miguel, tem gente que não tem nem celular, bicho. No momento, eu dou aula, vocês sabem que eu dou aula no Estado também. E está uma dificuldade, e é difícil isso. Sim, professor, mas no início dava 22, 23 pessoas na sala, agora está dando 15, 17. Teve gente que simplesmente parou de assistir. Vocês já chegaram a conversar com eles? Com algum tipo, coisa do tipo, com algum conhecido, de alguma da sala? Quem só assiste depois ou coisa do tipo? Ou simplesmente quem desiste depois? Entendi, é. Basicamente. É a escolha, né? São escolhas. Mas vamos lá. Eu sei que vocês estão no primeiro ano do ensino médio, certo? Então, determinadas tomadas de decisões que vocês precisam ter para a vida de vocês, elas não precisam ser tomadas agora, o que é muito bom, o que é fantástico, certo? Essa experiência que vocês estão tendo nessa faixa etária, do que eu vou dizer, alguns tem 3, outros tem 14, outros tem 15, nessa área aí, até o terceiro ano do ensino médio, esses 3 anos que vocês têm de experiência, é um tipo de vivência que vocês precisam ter de experimentar as coisas, certo? E o que eu estou fazendo aqui com vocês é justamente para que vocês reflitam sobre como vocês vão querer ter essa experiência de experimentação para depois, daqui a um tempo, que vai ser um tempo curto, né? Vocês sabem, 3 anos, comecem a decidir coisas que vão ser muito importantes para a vida de vocês, certo? A gente tem uma tendência hoje enorme, enorme, ou a não valorizar e tentar dar um shift delete mesmo, assim, no que é o passado, certo? Ou então, alguns se prendem a esse passado e não conseguem se livrar dele, assim, não conseguem se libertar dele. E eu quero que vocês andem ao longo da vida de vocês no que eu vou chamar de linha do meio, certo? Que é, nem se prender ao... Ih, eu acho que é o fone... Vocês estão me escutando, pessoal? Eu sim, professor. Pessoas? Everybody here... Eu estou ouvindo, professor. Everybody here... Vocês estão me escutando? Estou te escutando. Alguém me escuta? Por favor. Pessoas? Ah, porque meu fone... Não sei o que aconteceu. Descarregou. Vou botar aqui para carregar rapidinho. É a vida. E aqui está como se estivesse carregado. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, eu quero que vocês... Eu propus essa atividade, eu pedi para que vocês assistissem ao vídeo do Harari e respondessem a essas perguntas sobre o que a gente chama de futuro do trabalho, né? Para vocês. Mas é para lá, não. E que palestra, viu? Como uma forma de reflexão inicial, para que vocês percebam que o momento em que vocês vão vivenciar, a experiência de vida que vocês vão ter, ela vai ser uma experiência de vida diferente da experiência de vida dos pais de vocês. E também vai ser diferente da experiência de vida que geralmente se narra, né? E que a gente internaliza como se fosse uma verdade. Como, por exemplo, de que no final do ensino médio, vocês vão escolher um curso para fazer e que após vocês se formarem nele, vocês vão exercer aquela profissão o resto da vida. Vocês não vão precisar mais estudar e vocês vão ficar de boa sendo psicólogos, sendo professores, sendo médicos, sendo enfermeiros, sendo biólogos, sendo fisioterapeutas, sendo engenheiros, sendo advogados, né? Porque é, desculpa, era o comum e era o que acontecia nas últimas décadas. Você construía o seu futuro no seu ensino médio e nos seus tempos de universidade e que depois que você terminava a sua profissão, depois que você se formava de boa e vocês ficavam nela trabalhando o resto da vida de vocês. E não mais vai ser assim, né? O que está acontecendo hoje, certo? Não estou falando algo que vai acontecer em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. É algo que já acontece hoje. Não se é mais permitido um tipo, né? Um modelo de vida planejado dessa maneira para vocês. E para mim também, inclusive, é por isso que eu estou aqui na Finlândia estudando. É porque não dá mais para a gente terminar o nosso curso superior e sentar em cima dele e achar que vai ser de boa, certo? E é por isso que eu trouxe essas reflexões para vocês. aqueles 13 pontos que tem no texto das respostas de vocês e o próprio vídeo... Vocês lembram do vídeo que vocês viram semana passada, pessoal do Meteoro? Eu não vi, não. Fiquei sabendo, não. Quem lembra desse vídeo da semana passada? Acho que eu me recordo, mas eu não lembro totalmente. Era do que? Aonde? Quem lembra desse vídeo, meu pai do céu? Acho que eu não estou ouvindo o vídeo. I don't believe it, eu não acredito nisso. Alguém? Não, não estou ouvindo. Como é que pode? Está vendo, doido? O que está acontecendo com a minha vida? Não sei o que está acontecendo, então. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Head for panel, optimized screen video, sharing components. Estou escutando agora. Falem. Desculpa, pessoal. Repitam, por favor, Miguel e Ítalo. Desculpem. Eu só ouvi falar, mas eu não vi o vídeo. Basicamente é isso. Você não viu o vídeo? Por quê? Preguiça, provavelmente, de procurar. Dez minutos. Você tem preguiça de ouvir um vídeo? De escutar um vídeo de dez minutos? É. É a vida. Passa de série, Ítalo, né? Chiu. Para maratonar. Certo? Dezessete temporadas de Grey's Anatomy. Ah, eu não maratono, não. Assisti 24 episódios em cada temporada, de 50 minutos cada episódio. Já comprou, você tem razão. Assisti uns 15 episódios de Anatos Natais, aí, ontem. Agora, pra fim. Maria, dá mais de uma hora. Eu não assisto, não. Meia hora cada um, velho. É, muito, muito, um pouquinho, gente. Me poupe. Eu não aguento. Eu não aguento. Infelizmente, eu já assisti muita série. Eu já fui... É, mim? Muito, muito, muito. Mas a outra... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu tenho preguiça de assistir série. Uma hora. Eu entendo. Ah, velho, eu gosto. Eu entendo. Mas... Uma coisa é você assistir série. Outra coisa é assistir um vídeo educativo de 10 minutos. Verdade. Aí, oportunidade para a vida de vocês. Mas eu também acompanho séries educativas. Boa. Quais? Aquela do Felipe Castanharo, por exemplo. Não! Não! Não façam isso, por favor. Como é que o professor de história de vocês fica? Meu Deus. Nada contra, certo? Nada contra. Nada contra. Mas, se for para perder tempo com séries históricas, tem coisa melhor. Tem com medo aí. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. O tempo, certo? O tempo é a coisa mais importante que vocês precisam ter atenção na vida de vocês. É o que a gente chama de distração, certo? O que o celular faz com a gente, o que a internet faz com a gente, o que as redes sociais fazem com a gente, o que o Netflix faz com a gente, etc, etc. É prender a nossa atenção, certo? Prender a nossa atenção. De modo que, quanto mais eles prendem a nossa atenção e quanto mais ficamos distraídos dentro daquilo, menos foco nós temos para o que é importante para a gente, certo? Então, se liguem nisso. Peguem a visão, certo? Peguem a visão. Voltando. O vídeo, ele é um vídeo muito bom, muito didático, certo? De um historiador israelense famoso. Cara, hoje deve ser o intelectual mais famoso do mundo hoje, esse bicho. Ah, esse vídeo que você passou na aula passada? Isso. Ah, eu assisti. Vocês lembram? Ei, que palestra top, hein? O homem é demais. O homem é demais. Meu sonho ser um historiador como ele. Meu sonho. Velho, eu amei, na moral. Como é o nome dele? Harari. E o Val Rua Harari. Vou até escrever no chat. Se vocês quiserem, eu posso mandar os livros dele para vocês. É muito fácil de ler, viu? É bem fácil de ler. Eu estou lendo um livro novo dele junto com dois amigos. Uma, inclusive, é ex-aluna do Máximo, do ano passado. Bem fácil de ler. Fala esse problema do alfabeto. Como? É bem fácil de ler. Fala esse problema do alfabeto. Muito, muito. Eu vou arrumar para vocês os livros e eu vou mandar no grupo do Atos, caso vocês queiram. Tanto em PDF quanto no formato para ler no Kindle, certo? Se vocês têm Kindle para ler também. E se quiser, a gente vai lendo junto, viu? Porque eu estou lendo também. Se vocês quiserem, tiram o print de uma parte, copiam o trecho. A gente conversa, a gente está aqui para colaborar, certo? A gente está aqui para colaborar. Aquela palestra do Harari, e o Harari é um historiador que, para mim, ele é um historiador especial dentro dos milhares de historiadores que existem hoje no mundo, porque ele é um cara que consegue, do meu ponto de vista, articular de maneira única essa relação que o conhecimento histórico tem com o nosso tempo presente. Porque a maioria de vocês, a maioria das pessoas, não é só vocês, não curtem história, não lêem história, não estão afim de história, porque acham que aquele passado é morto, vazio, sem sentido, e que não influencia nada da gente assim. Ah, eu quero lá saber do passado, estou nem aí e tudo mais. E o Harari escreve de uma maneira que ele deixa muito claro para a gente o quanto o conhecimento histórico e os processos e as experiências que a humanidade adquiriu ao longo da nossa vida, ela justamente mostra uma espécie de caminho para que a gente se liberte desse passado. Para que a gente tenha, crie possibilidades de um futuro diferente. Para que justamente a gente não entre numa visão que muitos têm de um passado cíclico, repetido, que fica indefinidamente se repetindo, indefinidamente se repetindo. E isso cria essa visão de história que a gente tem, essa visão do passado que as pessoas têm, de que ela é cíclica e de que ela constantemente se repete, cria uma prisão na gente, cria essa visão derrotista que as pessoas têm de que tipo, ah, sempre foi assim, não vai mudar. Ah, a desigualdade brasileira sempre foi assim, não vai mudar nunca. Ah, o que adianta? Sempre é assim, todos os políticos são assim, ou sempre acontece isso, ou é sempre do mesmo jeito. Não, não é. Se existe uma coisa que a história mostra o tempo todo para a gente, enquanto experiência de vivência coletiva que a humanidade tem, é que as coisas nunca, eu vou repetir, é que as coisas nunca foram desse jeito que é hoje. Se existe uma constância na história, essa constância se chama mudança, certo? A história está o tempo todo mostrando para nós que a gente vive neste processo constante de mudança e de adaptação dentro desse novo tempo presente. E muitas vezes a história, ah, que pássaro lindo aqui, gente. A história, muitas vezes, ela é como se fosse um morto-vivo que sai do túmulo e pega no pé da gente assim, ou aquele pesadelo que a gente tem do monstro que sai debaixo da cama da gente para pegar a gente assim, mostrar o quanto este passado, ele é permanente no nosso presente, certo? Então, o exemplo que eu vou usar com vocês, o exemplo que eu usei com vocês na atividade que vocês fizeram, né, que poucos fizeram, vou repetir, é justamente o da revolução industrial. Se a gente hoje se encontra, certo? Dentro do que a gente chama de quarta revolução industrial, é porque houveram outras três revoluções industriais em tempos passados, certo? Não existiria quarta revolução industrial se não houvesse terceira revolução industrial, segunda revolução industrial e primeira revolução industrial. É lógico isso, certo? E é justamente a revolução industrial uma das experiências históricas que a gente pode usar de exemplo do quanto há mudança na humanidade. E principalmente, e aí é o ponto que eu quero que vocês reflitam no nosso encontro de hoje, é justamente o quanto a tecnologia, ela tem um caráter muito importante nesse processo de mudança. E o quanto as tecnologias afetam a nossa vida, afetam o nosso cotidiano, afetam o modo no qual a gente se relaciona com as pessoas, como a gente está aqui agora assistindo aula, certo? E que a gente precisa continuamente refletir sobre os impactos que essas tecnologias têm, tanto na nossa vida particular, certo, quanto na vida coletiva da nossa sociedade, da nossa espécie mesmo, da espécie humana como um todo, porque afinal de contas hoje a gente vive num mundo, numa aldeia global, a gente vive conectado com todos. e nós assistimos, nós nos encontramos aqui, é o exemplo mais claro que a gente tem sobre como o nível que a globalização atingiu hoje, ela é um momento único da nossa história, certo? Se a gente voltar no tempo, e a gente não precisa voltar no tempo aí 200 anos, 300 anos, se a gente voltar no tempo 50 anos, a gente não teria essa possibilidade aqui, de eu estar a 11 mil quilômetros de distância de vocês, e a gente está tendo esse contato mesmo que de maneira digital, né? Eu queria a permissão, caso seja possível, de compartilhar algumas respostas das pessoas que responderam, como o Ítalo, certo? Eu estou de boa. Se é que se permitem, certo? Eu permito, eu estou de boa. Tá? Tranquilo. Tá bom. Um ponto que é o foco da gente no nosso encontro, é justamente o quanto essas, o que eu vou chamar para vocês de tecnologias disruptivas, certo? Afetam e alteram a nossa realidade, é justamente que o ponto de reflexão desses 13 pontos que eu trouxe para vocês, que está dentro de um relatório da UFRJ, de um grupo de pesquisa da UFRJ, que é o impacto da automação no futuro das pessoas, né? Fala no futuro do trabalho, mas a gente sabe que o trabalho é uma das coisas mais importantes da nossa vida e que afeta as outras esferas das nossas experiências, né? E o ponto 4 e o ponto 5 é justamente focado na educação, certo? E é justamente essa transição que a gente vai ter também no processo educacional que hoje é tão importante com que vocês peguem a visão. Porque a sociedade vai exigir isso de vocês, certo? Então, nas primeiras respostas, como eu tinha pedido, eu peço justamente esse processo de mudança, essa ideia de mudança, né? Como a própria ideia que se tinha antigamente do trabalho, né? Que até a Reforma Protestante, e aí você pega mais ou menos o século XVII, né? Que a Reforma Protestante ocorreu mais ou menos a partir de 1627, para baixo, né? Ou seja, se você pega do século XVII e vai descer nos outros séculos, até chegar na Grécia Antiga, por exemplo, ou até você chegar na Mesopotâmia, o trabalho era visto como algo ruim, negativo, horroroso, algo que transformava você num ser humano pior. A visão que os caras tinham do trabalho era essa, de que você era menos ser humano se você exercesse o trabalho, exercesse o ofício, certo? Então, a mudança que a humanidade vai ter na concepção do que é o trabalho, ela tá muito, mas muito marcada mesmo, sobre a partir da visão que a Reforma Protestante vai ter. Só pra eu dar um exemplo pra vocês, a Reforma Protestante aqui na Finlândia, ela foi muito forte, sabe? Ela foi muito forte. A Reforma Protestante aqui na Finlândia, ela vai afetar de tal maneira a sociedade finlandesa que a gente vai ter hoje, no presente finlandês, determinadas práticas cotidianas que continuam sendo, digamos assim, influenciadas por essa Reforma Protestante no século XVII. uma maior igualdade de gênero, por exemplo, que a sociedade finlandesa tem em relação aos outros países. Não quero dizer, certo, que a sociedade finlandesa seja perfeita. Longe disso, a sociedade finlandesa tem diversos problemas, como todas as sociedades têm, ok? Aqui também tem problema de desigualdade de gênero, não deixa de ter, certo? A gente tem problema de bullying nas escolas, aqui também tem. Problemas com a comunidade LGBT, de preconceito e de racismo, enfim. A sociedade finlandesa não é perfeita, ok? Mas esta Reforma Protestante, ela contribui, certo? Para que hoje a sociedade finlandesa seja menos do que a sociedade brasileira, por exemplo, que tem uma formação católica muito forte. Tudo bem? Então, por favor, mais uma vez, não pensem que esse passado é algo morto e enterrado. Os mortos estão constantemente relembrando os vivos do que eles fizeram e de quanto eles estão presentes, certo? E aí a gente chega na própria ideia do que a Revolução Industrial foi, no que tange as tecnologias que a gente vai ter e que vocês responderam, todos os que responderam, certo? Todos responderam muito bem. E as respostas foram excelentes. Eu só estou pegando o exemplo aqui da resposta de Ítalo, mas a maioria das respostas de vocês foi muito boa, certo? A atividade de vocês foi muito boa. E aí quando a gente vai falar das revoluções industriais, um ponto que eu quero que vocês prestem atenção e é justamente o ponto que eu quero que vocês reflitam sobre as possibilidades que a gente vai ter no futuro e do quanto a experiência histórica nos ajuda a refletir sobre esse futuro é o tempo em que essas revoluções industriais ocorrem. Por exemplo, a primeira fase da Revolução Industrial ocorre em 1776, mais ou menos, vou dizer, vou botar aqui no meio para o final do século XVIII, certo? A segunda fase da Revolução Industrial já acontece do meio para o final do século XIX, em 1860 e cacetada, 1800 e alguma coisa, mais ou menos um século depois da primeira fase da Revolução Industrial. Então a gente tem a primeira fase da Revolução Industrial com a máquina a vapor, com as fábricas, com a indústria de texto acontecendo em 1766, e a segunda fase da Revolução Industrial com a eletricidade, com as indústrias químicas, com a metalurgia acontecendo em 1870, em 1880, certo? Um século de diferença. Quando a gente vai para a terceira fase da Revolução Industrial, ela vai acontecer de novo, mais ou menos, um século depois. A gente tem a Revolução da Informática, no caso, que é a característica da terceira fase da Revolução Industrial, acontecendo a partir de 1960, 1970, e assim vai. A nossa quarta fase, a gente está no início da quarta fase da Revolução Industrial, a gente está sentado em cima de uma nova fase da Revolução Industrial, para vocês terem só uma noção do quanto a gente vai ter de mudança nas próximas décadas. A velocidade das transformações tecnológicas, a velocidade das mudanças que a humanidade tem. A partir dessa terceira fase da Revolução Industrial, com a computadorização, com as tecnologias da informação, elas duraram menos de 60 anos de uma fase para outra. Então, a partir de agora, as velocidades das mudanças na qual a humanidade vai estar inserida, elas vão ser muito mais rápidas do que a que as outras gerações passadas vivenciaram. E eu quero que vocês pensem nisso, eu quero que vocês reflitam justamente sobre essas velocidades, essas transformações. Isso é algo, digamos assim, especial desse momento histórico em que a gente vive. Isso é algo que a gente precisa levar com a gente no momento em que a gente for estar pensando nas nossas tomadas de decisões particulares, certo? Nas tomadas de decisões que vocês vão ter ao longo da vida de vocês. É por isso que a gente vai ter na questão 5 e na questão 6 o ponto que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida, né? Que agora, dentro de um contexto educacional, desde a década de 70 ela tem sido, né? A Unesco tem divulgado e ela tem sido cada vez mais forte. Só que, nesse século XXI, ela passou agora a ser um dos pontos em que todo mundo precisa prestar atenção. Se você não nasceu num bêste de ouro, se você não vai ter uma herança aí de milhões e milhões de reais, se seus pais não têm 10 ou 20 casas para que você viva de renda o resto da vida, né? Se você precisa trabalhar, se você precisa vender sua força de trabalho para sobreviver, você precisa prestar atenção nesse ponto, certo? E aí, o Ítalo trouxe uma resposta legal, principalmente na sexta questão, que é quando ele fala, certo, Ítalo, que, ó, já que está evoluindo, mas não acho que o humano será substituído pela máquina. Bem, pelo menos não nessa área. E é justamente esta a visão que se tem comum hoje no mundo. para a maioria das pessoas, porque nós, quando olhamos o nosso passado e quando olhamos o mundo de hoje, a gente pensa que as áreas de conhecimento mais tradicionais, elas não vão ser afetadas pela automação, elas não vão ser afetadas pela inteligência artificial. Então, a gente tem uma visão de que, por exemplo, a automação e a inteligência artificial, ela só vai desaparecer ou só vai sumir com empregos que são considerados empregos repetitivos. Caixa de supermercado, né? Que é aquela repetição. Frentista de posto, que também é um tipo de emprego de repetição. e outros tipos de emprego que exigem, na verdade, a nossa mão de obra em um tipo de repetição o tempo todo. E os outros empregos, digamos assim, ou as outras áreas do conhecimento que exigem de nós mais capacidade cognitiva, não vai ser afetada. Então, o médico não vai ser afetado nessa quarta fase da Revolução Industrial? O direito não vai ser afetado nessa quarta fase da Revolução Industrial? A profissão de professor não vai ser afetada nessa quarta fase da Revolução Industrial? É justamente a visão que a maioria das pessoas tem sobre esse processo histórico que a gente está vivenciando. E é aí, Ítalo, que eu quero dizer pra você, e isso vai valer pra todo mundo, certo? Não. Todas as profissões, elas vão ser afetadas nessa quarta fase da Revolução Industrial, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é a primeira vez, certo? É a primeira vez, peguem a visão, por favor, que as máquinas, elas não vão agir somente no trabalho de força, ou no trabalho repetitivo. Elas vão passar a substituir com os trabalhos cognitivos. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma inteligência artificial que consegue fazer uma cirurgia muito melhor do que qualquer médico. A gente vai ter agora uma inteligência artificial e um nível de automação que se consegue dar diagnósticos muito mais precisos do que qualquer ser humano. por melhor que seja o médico, certo? Então, desta vez, certo? Desta vez, a automação e a inteligência artificial, essas novas tecnologias que a gente tem nessa quarta fase da Revolução Industrial, vão afetar esses tipos de emprego que a gente achava que nunca mais... Quer dizer, que a gente achava que eles nunca iam desaparecer, certo? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. E é por isso que eu peço que vocês reflitam. Pensem no curto prazo de vocês, no médio prazo de vocês, e também no longo prazo de vocês. A maioria dos empregos que a gente acha que jamais vão desaparecer, ou que jamais iriam desaparecer, nos próximos 20 anos, eles vão ser completamente afetados e eles vão ter um processo de mudança gigantesco. Eles vão literalmente desaparecer. Isso não significa, certo? E é por isso que a aprendizagem ao longo da vida é tão importante. E é por isso que eu falo pra vocês que vocês vão precisar continuar estudando e às vezes ter que mudar de profissão várias vezes ao longo da vida que se algumas profissões vão desaparecer, outros novos tipos de profissão vão surgir por causa dessa automação, certo? Então, deixa eu sair aqui. E...